Olha, Sônia, esse final de semana tiveram dois momentos aí que fez, que foi o fusoê na internet, que mostra aquela história clássica, assim, que cair nas graças do povo na internet é fácil, mas sair dela é muito difícil, principalmente quando a gente mesmo se coloca nessa situação. E foram duas situações, uma envolvendo aquele cantor de forró, o Túlio Milionário, que o Felipe Campos, até uma vez nos bafões, mostrou a forma como ele tem feito shows, né, recentemente. Ele tem aquele ritual de levar a mulherada pro palco, dançar e trocar beijos com essas mulheres, até que teve um show agora em Mauriti, no Ceará, Sônia, e uma delas, vocês não vão acreditar, ela era casada. Ótimo! E aí, deu uma repercussão na internet, gente. Parabéns pra quem? Porque sempre quando termina o show, o Túlio, ele faz um videozinho com uma edição profissional e solta nas redes sociais um teaserzinho justamente dessa parte, da mulherada subindo, ele beijando todas elas. E aí, uma delas entrou e postou que estava totalmente arrependida, implorou pra ele tirar a foto do ar, falou que tinha marido, que tinha filho, e muitos pedidos começaram a ser feitos aí como um efeito cascata pro cantor retirar isso das redes sociais. Mas até o momento, ó, o vídeo tá lá, a moça acabou apagando o comentário, a gente deu um print antes e o vídeo tá no ar. Agora resta saber se esse casamento aí continua ou não, Sônia. Puxa, mas ela pediu, podia ter tirado, né? Agora o que uma mulher casada vai fazer? Muita gente foi pra cima dele, passando que não custava nada tirar, que foi um momento que um vídeo não poderia ser maior do que um casamento com um filho, mas ele optou por não tirar não, o vídeo tá no ar. A gente até tem o vídeo, eu borrei, né? É esse que a gente tá vendo agora? Essa é a moça casada que sou saia jeans? É o saia jeans. É um perigo nesse trabalho do saia jeans azul. É um perigo. É um perigo. Ela falou pro marido que é onde? No mercado? Não. Não. Mas imagina, olha, já foi ver o show escondido, ok, agora sobe ao palco pra beijar e pra abraçar o cara e ele coloca os vídeos mesmo, que é o que da vida, meu? Me fala. Aí não dá, né? Aí fica demais, né, Sônia? E eu até tô pensando aqui, o cantor deve ter pensado, depois de um vídeo profissional pagando edição, produção, um recorte do show inteiro, eu não vou tirar isso por causa de uma pessoa. Não vou tirar isso de nenhum, mas vamos ver o que ele escreveu, o Túlio Milionário. Tem que respeitar, Maurício, esse era, por favor, é o pedido dela, né? Retire o vídeo, sou uma mulher casada e não quero perder meu filho e meu esposo. Eu errei muito. Sou a mulher do vídeo com blusa preta e saia jeans, que é jeans, né, gente? Azul. E aí não tiraram mesmo, né? Tiraram não, acho que foi o jeans que ele não tirou. Ele só gosta de sarge, ele não gosta de jeans. Ele só gosta de sarge. E aí não acharam menina pra perguntar o que aconteceu ou não? Olha, ela já fechou o Instagram, em algum momento o Instagram dela ficou oculto, depois volta e ninguém tá conseguindo contato com ela.